Feirão Mundo do Imóvel no Natal Shopping, a melhor oportunidade para você encontrar o imóvel dos seus sonhos. Venha conferir os melhores imóveis com as maiores facilidades que o mercado imobiliário tem a oferecer. Tudo em um só lugar. Negócios juridicamente perfeitos. As maiores construtoras do Estado já confirmaram presença. Feirão Mundo do Imóvel, um mundo de oportunidades imobiliárias no Natal Shopping. De 1 a 10 de julho. Vendas Lopes. De 1 a 10 de julho.